Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de evento aqui no Google e eu já tô aqui na frente do prédio, já vou entrar. Hoje vai ter um evento em homenagem à beleza negra, vai ser bem legal, vai ter algumas palestras e eu vou levar vocês pra acompanhar junto comigo, tá? Eu vou entrar que as meninas estão me esperando lá em cima, tem que fazer o credenciamento pra subir e aí eu vou mostrando pra vocês. Vem comigo! Gente, da outra vez que eu vim aqui eu não consegui mostrar direito pra vocês porque tava noite e aí eu falei que aqui tinha um jardinzinho de inverno lindo, olha só que lindo que é aqui, ó. Muito lindo, né? Já tem uma galera chegando. Você tá gravando? Eu tô, você chegou bem na hora, falou oi. Oi gente, tô aqui, liguei pra gravar, mas eu não. Meu Deus do céu, é engraçado. Aqui no credencial e a gente ganhou um printzinho que eu vou olhar e depois eu falo pra vocês e a Raquel chegou e só porque eu falei que eu ia falar gravar, ela resolveu gravar também. Fala oi Raquel. Oi, tudo bem gente? Oi. E agora a gente vai entrar aqui na salinha pra esperar começar as palestras, tá? Eu vou postar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora o pessoal tá começando a chegar, encontrei a Andressa do Lá, que tá ali, ó, se vocês vão conseguir ver ela, gravando o vlog, e depois falar com ela, pra ela dar um oizinho pra vocês, tá? E também a Ju, já vai agora, a gente tá aqui, ó, já tá aqui, ó, agora as pessoas legais tão chegando pra vocês, tá? Oi, gente, olha o que eu encontrei aqui, oi, a Andressa do Lá, tá aqui curtindo o evento, a gente tava comentando aqui que nós não somos negras, né? Não, mas a gente tá aqui de repórter hoje, tá? Eu sou super negona, gente, eu sou, se eu tomar o sol, se eu tomar o sol, eu fico pretinha. Eu não puxei, porque eu não puxei, assim, meu cabelo é cachado, não é escovado, mas eu acho que se eu deixar seu cabelinho aí, vocês iam ver a minha descendência. Mas eu tô falando que o presidente vem, né? A gente tem que ver. Beijo. Beijo. Meninas, digam oi aqui, vocês. A gente vai ver todo mundo aqui sentadinho, que vai começar a palestra. Acho que tá no máximo já, no microfone, acho que a gente vai tomar um tempo. Isso é muito importante, o trabalho de vocês é extremamente importante pra influenciar realmente essa geração. Então, isso é muito importante pra mim e eu agradeço muito que todos vocês estão aqui hoje. como que no país onde a gente tem 50% da população negra, já olhavam pro lado aqui dentro da empresa e não tinha isso. E aí, eu recebi um convite pra começar o comitê aqui no Brasil e algumas pessoas que acreditaram nesse objetivo junto comigo me deram muita força, alguns deles estão aqui hoje. Hoje, a gente já somos mais de 40 pessoas, em um ano e meio aí de história. Então, já veio muita gente de fora também que acreditou nisso, veio o Sueli Carneiro, veio o Maurício Pestana, que é o Secretário de Informação da Igualdade Racial aqui da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tá conseguindo fazer um trabalho muito legal e conscientizar todo mundo aqui dentro que se não tiver um esforço ativo, se não tiver na nossa cabeça, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Então, precisa de um gás um pouco mais forte pra conseguir trazer essa diversidade, que nem é só uma diversidade, porque nós somos a minoria, não é mesmo, gente? A Rina também vai ter um convite, né? É, o grande prazer é quando ela, na verdade, eu lembro de tanta mensagem, que eu fui criada dentro de uma instituição totalmente de traumas. Fui criada na Lagoa, pro meu pai médico, estudou no Colégio Alemão, em que eu ficava naquela coisa do preconceito, querendo discutir com alguém, por isso até porque as nossas consultas são de duas horas, não é mais? Porque quando a negada começa a discutir, pô, é isso aí, é isso aí. E aí, eu não chego com quem começar, gente, isso é horrível, né? Só que o meu pai é muito militante, sabe? Meu pai é gaúl, minha família é gaúl, e a minha família é muito, assim, são negros, são negros. E quando entrou na minha negada, eu falei assim, você é negra? Aí eu falei, é negra, é negra. Pra mim, assim, tem que ser que é negra, né? É, não é louca, é só negra. Não, eu sou morena. Eu sou morena. É por isso que enfraquece. É por isso que é a porcaria do racismo. Porque a pessoa não quer pegar a coisa da... Eu sou negra. Entendeu? Aí todo mundo agora diz pra mim, os brancos, arquétipos, você é buraco, ué, um fote, um fote, um fote, um fote. Eu sou negroso, bote também. Ah, eu sou o cabelo. Não, meu cabelo, eu tô numa fase ainda, quando eu estivesse, assim, fote, erástica, assim, de uou, porra, tanto isso aqui, é rascão, mas vai matar um necными, pode cuidar, O primeiro da zona sua, ele sabe o que eu tô. Sai das férias, morreu a falar com a galera da nada do Brasil que não está acostumado com o ego de poder. Então, eu já sorriso, já grito, né? E aí eu boto o cabelo, a mulher está aí, porque eu sou o cara. Então, gente, agora vamos chamar todas as três pessoas maravilhosas. Maravilha! Se você não quer aceitar, se você não quer aceitar, se você não tem, é tudo diferente. Mas quando você se coloca num lugar que não liga pra isso, que você realmente não liga, aquilo, você dá risada pra pessoa, tipo, cortada da opção, entendeu? Então, assim, os comentários normalmente na minha página, eles não vêm direto pra mim. Essa informação que a doutora Ketner falou que ela teve desde casa, tudo com os pais e tudo, eu também estive dentro da minha casa, mas assim, os meus pais, eles sempre falam mais, 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 mártico da equipe do que mal comércio, entendeu? Eu não quero dizer essa coisa do ar, se você voltar pra casa, ela vai chorar mais ainda. Não, minha mãe, ela tá acabando de abraçar a gente e levar a gente mais perto, ela vem aqui. Tá vendo essa cor? Então, grandes rainhas tiveram essa cor, abrindo esse seu cabelo, o primeiro homem da humanidade nasceu de uma mulher livre. Você é raiva, você deu tudo com essa sua cabeça, você é raiva, que não deixa ninguém abaixar essa sua cabeça. Uh, 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 uh. Então, eu acho péssimo, não, eu acho que, porque tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Você mora nos Estados Unidos e pode também confirmar. A gente, às vezes, pensa que, é, aquilo no Brasil é pior, ou que nos Estados Unidos ser negro é mais fácil, ou que o presidente é negro. O racismo, a maneira como ela é exposta nos Estados Unidos, ela é diferente. Mas, você pensar que o racismo, ele é melhor ou pior, ser racismo já é ruim. Então, não tem como pensar que é melhor ou que é pior. Mas, existe um trabalho. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui, não é que, não é pra que os negros passem a se tornar maioria em um dos lugares. Então, um trabalho de igualdade, pra que todas as pessoas tenham igual representatividade, passam a ser uma igual oportunidade e que, é, como você ligar a televisão, que a televisão represente, porque televisão não, porque isso é muito anos 80. Quando você entrar no YouTube, quando você entrar no YouTube, que você vê esse tema que, ah, os personagens da novela, que a pessoa quer fazer um trabalho jornal, a pessoa que, ahm, que, que você vê que o seu, que é a sua amiga, que é loira, que é ruiva, que é, é, todos os orientais que a gente tem no Brasil e a gente é representado, é, é, e-mídia, de qualquer jeito, em mim. Gente, agora a gente já tá indo embora O pessoal ainda ficou aí curtindo o happy hour Mas a gente já tá indo embora As meninas estão aqui também vão embora Tchau Agora é isso Agora é isso Mas eu volto Mas eu volto